O candidato Jair Bolsonaro está internado desde o dia 6 de setembro, quando foi esfaqueado durante um ato de campanha. Há três semanas do primeiro turno das eleições, o atual favorito nas pesquisas discursou de sua cama no Hospital Israelita Albert Einstein para agradecer seus seguidores e criticar o PT. O ex-capitão denunciou uma possível fraude nas eleições. A narrativa agora é que perderia eu no segundo turno para qualquer um. A grande preocupação realmente é perdendo o voto, é perdendo a fraude. Então, essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro, é concreta. Falando baixo e num tom distante de seus discursos inflamados, o candidato do PSOL afirmou que espera estar em casa em breve e voltar a fazer sua campanha. Eu espero daqui a uma semana, se Deus quiser, estar em casa e conversar toda noite, durante o horário eleitoral gratuito. Bolsonaro permanece estável, sem sinais de infecção e recebendo alimentação por via intravenosa, segundo o boletim médico divulgado no domingo. A facada causou várias perfurações no intestino e o candidato precisou ser operado de emergência em um hospital de juiz de fora antes de ser transferido para São Paulo.